Eu sou o Manuel da Costa Pinto, sou jornalista, crítico literário e apresentador do programa Entre Linhas na TV Cultura e sou biblioteca escolar. Ao longo do meu convívio com a literatura eu aprendi com o grande escritor Jorge Luiz Borges, escritor argentino, que o livro é a mais prodigiosa invenção do ser humano, porque enquanto a enxada ou a espada são extensões do braço, enquanto o microscópio, o telescópio são extensões do olho, o livro é uma extensão da imaginação, portanto ele tem um poder ilimitado de expandir a realidade, nada mais justo, nada mais correto, nada mais ético do que oferecer o livro para que cada estudante brasileiro, para que cada jovem brasileiro tenha esse instrumento de emancipação, de crescimento individual e de ampliação do seu universo.